Importante também, prevenir que esse cara faça a hipocapnia. Sabe o que é hipocapnia, meu pesadinho? Mesma coisa que hipocardia. Ei, pesadinho, não adiantou nada que eu não sei o que é hipocardia. É a diminuição do CO2. É, esse capnia está relacionado com CO2. Então, quando aumenta o CO2 no nosso corpo, a gente fala o quê? Ele está com uma hipercapnia. Quando diminui o CO2, a gente fala o quê? Está com uma hipocapnia, normocapnia. É o normal, tá certo? Hipocapnia ou hipocardia, mesma coisa. Pesadinhos, qual o aparelho que verifica o nível de CO2 no nosso sangue? Qual que é? Qual que é o aparelho? É o capinógrafo. Nossa, se você não está presente, você precisa saber do capinógrafo. É isso aí, ó. O capinógrafo, pesadinho. Capinógrafo é o paciente entubado, ele é conectado a esse dispositivo ali. Na saída do tubo, ele está verificando quanto de CO2 que o paciente está expirando. Tá certo? Quanto de CO2 que está saindo ali. Por quê? Tem que ficar esperto para não ter hiper nem hipocapnia. A capinografia vai ter que ser mantida entre 35 a 45 milímetros de mercúrio, pesadinhos. Já que a hipocapnia, ela favorece o quê? Vasoconstrição cerebral. E aí você tem mais morte de neurônios. Beleza, gente, meu pesadinho? Opa, pesadinho, ó. Espero que tenha gostado aí do vídeo, capinografia, hipocapnia. Deixa eu aproveitar para te convidar para a jornada da cardiologia, que vai ser no dia 7 de janeiro. Você faz aqui já seu cadastro, lá são quatro aulas inteiras, tá certo? Gratuita. Só você clicar aqui embaixo e fazer o seu cadastro. 100% online e 100% gratuito. Deixa seu e-mail. Te vejo na próxima aula, meu pesado. Forte abraço.